Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ Uber Porra Nós somos artista da rua, eu relato a vivência Contrariando a estatística do sujo sistema E por isso que hoje os menores já crescem rebotando Se jogando no crime, cheio de ódio do Estado Vários que vai pela ilusão só pra fechar na boca E poucos que leva no sangue o que é ser vida louca Tô de perder a atividade, hoje eu não marco toca Que aqui em Espírito Santo já sabe a bala voa Que aqui em Vila Velha já sabe a bala voa Tá na paz, tá na gestão dos cria Deus é o dono do lugar e nós que administra Mas de quem pensa contra a minha firma E se tocar no que é nosso, nó passa por cima Tá na paz, tá na gestão dos cria Deus é o dono do lugar e nós que administra Mas de quem pensa contra a minha firma E se tocar no que é nosso, nó passa por cima Nós somos artista da rua, eu relato a vivência Contrariando a estatística do sujo sistema E por isso que hoje os menores já quer se rebotar Se jogando no crime, cheio de ódio do Estado Vários que vai pela ilusão só pra fechar na boca E poucos que leva no sangue o que é ser vida louca Tô de perder a atividade, hoje eu não marco toca Que aqui em Espírito Santo já sabe a bala voa Que aqui em Vila Velha já sabe a bala voa Tá na paz, tá na gestão dos cria Deus é o dono do lugar e nós que administra Mas de quem pensa contra a minha firma E se tocar no que é nosso, nó passa por cima Tá na paz, tá na gestão dos cria Deus é o dono do lugar e nós que administra Mas de quem pensa contra a minha firma E se tocar no que é nosso, nó passa por cima